Oi, gente! Já ouviram falar de energia solar que usa placas que captam a luz e o calor dos raios solares pra gerar energia elétrica e ligar TVs, aquecedores, lâmpadas e outros dispositivos das casas? Sabiam que também já existem acessórios que contam com essa tecnologia? Nesse vídeo, vou dar dicas de vários acessórios solares pra vocês terem em casa e usarem à vontade. Bora começar? A primeira dica é uma caixa de som Bluetooth. Numa galuva, você encontra modelos de caixas de som portáteis pra levar pra onde quiser e que funcionam direitinho com a luz do sol. Isso porque elas vêm com um painel solar na parte de cima, que recebe a luz do sol e transforma ela em energia pra reproduzir músicas do seu smartphone, de sistemas de rádio e até de cartões microSD. Ah, e elas vêm com bateria recarregável e conexão com tomadas de 110 e 220 volts nos dias que o sol tiver escondido atrás das nuvens, tá? E que tal um gerador portátil pra carregar a bateria dos seus dispositivos eletrônicos? Com esse kit portátil, que vem com três lâmpadas que se conectam através de cabos, você consegue conectar seu smartphone, câmeras e outros dispositivos com um cabo USB pra recarregar a bateria deles por até quatro horas. Isso porque esse acessório vem com um painel solar que recarrega uma bateria interna que distribui energia pros dispositivos conectados nele. Se você viajar pra praia ou acampar, ainda pode iluminar ambientes de até nove metros quadrados com as lâmpadas desse kit. Se você usar uma lâmpada só, ela fica acesa por até trinta e seis horas seguidas. Se usar duas, aí são vinte horas de iluminação. Mas se precisar usar todas as três lâmpadas desse acessório, você pode iluminar os ambientes por doze horas. Tá legal, né? Opa, vou fazer uma pausa nas dicas porque tem uma pergunta. Quais outras tecnologias e acessórios você quer ver aqui no canal? É só me contar nos comentários, tá? E já que eu falei em iluminação, que tal apostar em espetos de luz no seu jardim? Parece estranho, mas existem luminárias solares que ficam espetadas na terra e absorvem a luz do sol durante o dia automaticamente. Aí, quando a noite chegar e você precisar iluminar seu jardim, os sensores desse conjunto de seis luminárias ativam as lâmpadas automaticamente e funcionam por até dez horas seguidas. Ah, e não se preocupa, porque essas luminárias são resistentes à água e todas as estacas contam com baterias recarregáveis internas, que vão ficar cheias de energia embaixo da luz do sol. E falando em jardim, quero te perguntar uma coisa, já ouviu falar de um repelente solar ultrassônico? Diferente, né? Então deixa eu te explicar o que é isso. Esse acessório é um conjunto de espetinhos que você coloca na terra do seu jardim. Aí ele vai recarregar a bateria com a luz do sol e emitir ondas ultrassônicas através de vibrações pra espantar alguns bichinhos que podem aparecer no seu jardim, como cobras e roedores. Mas pode ficar tranquilo, porque ele não prejudica a vida de nenhum bichinho e não libera nenhuma substância tóxica, tá? Só são pequenas vibrações que espantam eles. E pra quem gosta de andar de bike, vão mostrar duas lanternas super importantes. Pra iluminar o caminho enquanto você pedala à noite, é só apostar em uma luz frontal com painel solar que consegue iluminar até 200 metros de distância, pra você enxergar super bem até nas ruas e estradas mais escuras. Essa lanterna, que ainda vem com uma bateria que também pode ser recarregada por um cabo mini USB em dias com pouco sol, funciona com três modos de iluminação, luz alta, luz baixa e uma luz piscante, pra você ajustar do jeitinho que preferir. E pra ter ainda mais segurança, você também pode apostar em uma luz traseira pra todos os veículos que estão atrás da sua bicicleta te enxergarem de longe sem você se preocupar. Aliás, se você adora andar de bike, eu já fiz um vídeo cheio de dicas de acessórios tecnológicos pra você usar na sua bicicleta, tá? Pra terminar, já viu brinquedos que usam tecnologia solar? No Magalu você encontra kits educativos pra aprender sobre energia solar e ainda se diverte muito! Um exemplo é um robô de construção que você pode montar pra ter a forma de um dinossauro, um inseto e até uma máquina furadeira. E nenhum deles precisa de pilhas, porque eles vêm com um painel solar que recarrega com a luz do sol. E tem vários outros exemplos, gente! Tem um kit de montagem que vira outros tipos de brinquedos, como um helicóptero, um avião, um barco e até um robô. É só pesquisar por brinquedos de energia solar e ver todas as opções diferentes e super divertidas! E aí, gostou das dicas? A energia solar é super sustentável e consegue converter a luz do sol em eletricidade pra dar energia a um monte de dispositivos e acessórios diferentes! Quais outras tecnologias você quer ver aqui no canal? É só me contar nos comentários, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui!